Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já deixa aquele famoso like pra me ajudar. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que vocês me pedem muito, que é sobre cabelo. Eu postei recentemente no meu Instagram pra vocês me darem dicas de vídeo. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, não tem Instagram, se vocês quiserem deixar dicas de vídeo, gente, só deixar aqui nos comentários, que eu tô sempre lendo e tô sempre aderindo à dica de vocês. E me pediram pra me gravar um vídeo como eu seco meu cabelo, como eu escovo meu cabelo, como eu faço chapinha, mas eu vou fazer os dois vídeos separados. Eu vou fazer nesse vídeo como eu escovo meu cabelo sozinha e em casa. E no próximo vídeo vai ser como eu finalizo meu cabelo com a chapinha, que vai ser tudo agora que eu vou fazer, mas eu vou separar os vídeos pra vocês conseguirem entender melhor. Acabei de lavar o meu cabelo, tô com hidratação, ó, vim aparecer aqui, ó, maquiada. Gente, como assim? Muito tempo que eu não faço vídeo assim, tipo, já chego maquiada pra fazer o cabelo. Não, eu sempre faço cabelo e depois me maquio, é sempre assim. Mas hoje resolvi me maquiar, botar a cara aqui bonita pra vocês e fazer esse vídeo. Gente, é... Antes de tudo, ó, como eu falei, eu lavei meu cabelo, tá? O bagaço da laranja. Então o vídeo vai ser esse, gente. Como eu escovo meu cabelo, vocês me pediram lá no Instagram e tá aqui eu atendendo o pedido de vocês. O que vocês querem que eu faça, eu faço. É... Eu lavei meu cabelo normal, gente. Shampoo, condicionador, passei um cremezinho de hidratação de 5 minutos da Pantene. Porque eu sempre tô usando muito ele no meu cabelo. É maravilhoso. E eu, como tenho preguiça de esperar muito tempo, ultimamente eu não tenho feito muitas hidratações no cabelo. Então, eu uso muito ele e ele fica maravilhoso no cabelo. E é só 5 minutos, né, gente? Dentro do banho mesmo. E, gente, antes de eu começar a secar o meu cabelo, antes de eu começar a escovar ele, eu aplico sempre... É muito importante vocês aplicarem o protetor térmico. Porque ele vai proteger o seu cabelo com a quentura do secador. Que a quentura, gente, é muito forte e acaba agredindo um pouco o cabelo. É muito difícil eu fazer escovar meu cabelo. Mas eu vim mostrar pra vocês como eu faço, que é como... Vocês me perguntam muito. E, gente, é muito importante vocês usarem o protetor térmico. Sempre que vocês... Antes de vocês escovarem o cabelo, antes de vocês passarem chapinha. É muito importante porque vai danificar menos o seu couro cabeludo, o seu cabelo. Ó, as pontas. É muito importante, gente. De verdade, passar o protetor térmico. Eu tenho dois. Eu tenho esse aqui da 3C Meia e esse da Prohal. Hoje eu vou usar o da Prohal, que é maravilhoso. Esse aqui, ó. Eles me mandaram há um tempo e eu tenho ele até hoje. Ele dura muito. E, ó, eu vou ler pra vocês. Ele tem 12 benefícios. Repare hidratos frios, promove o brilho, reduz o frizz, proteção térmica, filtro solar, que também é muito importante. Protege a cor, previne as pontas duplas, protege do calor do secador e da chapinha, facilita a escovação e uso da prancha, efeito desembarassante, desembarassante, mantém o penteado por mais tempo, controla o volume natural dos cachos. Gente, é maravilhoso. Ele contém 200ml, gente. Ele dura muito, porque eu já tenho ele há um tempo. Ele é de espirrar, mas eu tiro, porque o meu negócio de espirrar tá muito lento. Boto aqui na palma da minha mão a quantidade que eu quero, ó. Passo primeiro nas minhas pontas. E venho passando na raiz do meu cabelo. Na raiz eu não boto muito produto. Eu passo mais nas pontas. E vou arrastando o restante pra raiz. Porque também se passar muito, eu acho que fica o cabelo muito pegajoso. Importante. Ó, eu vou usar esse secador aqui, da Taif. Ele é muito potente, ele é muito bom. Eu comprei ele quando eu fazia cabelo, porque eu fazia progressiva pra fora. Então eu tenho o secador e a chapinha profissional mesmo. Gente, ele é muito bom. Quem quiser indicações sobre o secador, prancha, eu vou estar indicando aqui pra vocês nesse vídeo. Ele é muito potente, ele seca muito rápido, ele é muito quente. Esse aqui da Taif, Foxy Ion. Ele é muito bom, gente. De verdade. Então pra vocês que sempre me perguntam qual é o meu secador, se ele é bom, se ele não é, é esse aqui que eu uso. Ele é muito bom e super recomendo pra vocês. Agora eu vou secar por cima, dar uma secada de leve por cima do meu cabelo, pra não ficar... pra secar mais rápido na hora... pra na hora da escovação ser mais rápido. Gente, pra escovar, eu divido ele normal no meio, porque eu acho que fica mais fácil pra escovar o cabelo assim, que eu consigo pegar cada parte. Eu sempre divido meu cabelo no meio quando eu faço. Mas vocês podem dividir da forma que vocês acham que vai ser mais fácil. Mas eu acho, sim, uma forma mais prática, mais fácil de secar. Eu não pego mechas muito finas, mas eu dou bastante atenção em cada mecha que eu pego. É bem importante. Vou usar essa escova que está acabadíssima, mas é a única que eu tenho aqui. Inclusive, eu preciso comprar uma nova. E, gente, ó, não tem mistério. Literalmente, não tem mistério. É muito fácil vocês secarem o cabelo sozinhas em casa. Ó. Eu faço assim. Pego aqui. Ó. Dou tipo que uma enrolada e boto pra trás. Vê se vocês entenderam. Tá vendo? Vou fazer de novo. Boto a escova aqui. Trago meu cabelo pra frente. E, que assim, ó. Ó, tá vendo? Tá bem seguro pra me puxar com o secador e ir puxando o cabelo junto. É muito mais seguro. Eu acho que, assim, é mais fácil de fazer. Então, é só vocês fazerem isso. Pegar o secador e... Ó. Dá atenção bastante na raiz. E ir bem de novo a vida que elas faltam. Entenderam? Espero que vocês consigam entender, gente. De verdade. Ó, mais uma vez. Vou pegar aqui. Peraí. Vou dividir. Assim, ó. Tá bem seguro. Seu cabelo não vai escorregar e você vai conseguir secar. Vem, ó. E vem mais fácil de fazer só. Ó. Aí eu venho assim de novo. E nas pontas, gente, eu faço... Eu costumo fazer assim. Ó. Aí pega aqui. E vocês vão fazendo isso pelo cabelo todo. Eu espero de verdade que vocês estejam entendendo, gente. Essa é a forma que eu seco o meu cabelo. E ele fica perfeito. Ó. Giro aqui na escova. E vou pegando. Aí vem pra ponta. E assim vai. E é isso, gente. Tá vendo como é fácil? Só vocês agora fazerem o cabelo todo. O mesmo processo, gente. Com calma, paciência. Eu sei que secar cabelo, gente, é chato. Ninguém gosta. Ninguém tem paciência. Mas com um pingo de paciência, um pingo de calma, vocês conseguem secar perfeitamente. E vai ficar ótimo. E eu vou secando e vocês vão acompanhando pra vocês verem, tá? Ó. Vou fazer mais uma mecha aqui em cima. E depois vou secando e vou botar no mando rápido que vocês vão vendo. Direitinho. Mas tá vendo, gente? Não tem mistério nenhum. É muito simples. Ó. 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 Se inscreva. 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 E é isso. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.